Tô indo na sua casa conversar sem roupa É que eu te deixo suar e tu me deixa louco Uma califânia na sua praia fica leve Já separei uma grama aqui dentro da bag Eu te pego com força, cê pede na sua boca Gosta de leite, moça, toda vontade é boa Eu passo com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suar e você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lobes Seu corpo suar e você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lobes Tô indo na sua casa conversar sem roupa É que eu te deixo suar e tu me deixa louca Uma califânia na sua praia fica leve Já separei uma grama aqui dentro da bag Tu me pega com força, eu peço na minha boca Gosto de leite, moça, toda vontade é boa Eu faço com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suar e você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lobes Seu corpo suar e você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lobes Seu corpo suar e você por cima de mim E assim, quando eu te encontrar, é sequência de lobes